A CIDADE NO BRASIL Sempre firmes devemos lutar Pela graça que nós recebemos Poderemos bons frutos lhe dar Vestiremos de Deus a madurar Para o nosso inimigo enfrentar A palavra de Deus santa e pura Nos fará a vitória alcançar Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor Finalmente diremos unidos Combatemos, guardamos a fé Na presença de Deus reunidos O veremos tal como Ele é Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor E veremos o nosso Senhor Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso Senhor Seguiremos o nosso Senhor Sempre fiéis de valor em valor Sempre fiéis de valor em valor Seguiremos o nosso pastor Entraremos no lar glorioso Entraremos no lar glorioso E veremos o nosso Senhor E veremos o nosso Senhor